Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo Vieira do canal Bob e Max Brasil e nesse vídeo vou trazer mais uma miniatura da DC, dessa vez o Hawkman, então aguenta aí. Tá, e ele, ele veio muito bem feito, é um dos mais legais assim que a gente tem aqui em casa, na minha opinião, o Hawkman, ele ficou muito da hora mano, deixa eu mostrar ele aqui de lado, pra vocês verem a asinha dele. Ela é meio em silicone né, então ficou da hora, ela não quebra facilmente, aquele de costas, a lateral dele aqui novamente, e ele de frente, vocês podem observar que ele vem bem detalhado tá? Ele tem um simbolozinho ali no peito, ficou muito bem feito, deixa eu tentar mostrar ele mais de perto aqui pra vocês, pra vocês poderem ver, poderem ver a máscara dele né, deixa eu ver se vai focar aqui nele. Opa, acho que agora foi hein, pra vocês verem como ele tá muito bem feito mesmo tá? Ó aqui a parte de trás, a parte do lado, e a parte da frente novamente. Colocar ele aqui, então esse foi mais um personagem aí, da DC, quem gostou deixar um gostei, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até mais.